Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Marcela Costa, sejam bem-vindos ao meu canal, ao Batam, o nosso de cada dia. No vídeo de hoje, gente, eu reuni um vídeo que faz tempo que eu não gravo, que eu gravava bastante aqui no canal, que é vídeo de comprinhas. Eu fiz algumas comprinhas nesse período de quarentena, comprei algumas coisas antes também, mas eu não peguei tudo, eu peguei as coisas que eu lembrei aqui que foram as últimas compras, tá? E eu vim mostrar aqui pra vocês, porque eu sei que vocês curtem bastante esse tipo de vídeo, às vezes quer uma indicação, como tem esse período de quarentena, não quer sair de casa. Então todas as compras aqui são online e vocês conseguem comprar também. Então eu vou deixar o link também das lojas aqui embaixo, tá? E é isso, gente, bora pro vídeo. Então vamos lá, gente. Teve uma coisa que eu pirei. Pra quem não me segue lá no TikTok, eu tô produzindo muito conteúdo de moda, muito conteúdo de look por lá. Então vai me seguir, que é batom nosso de cada dia, eu vou deixar aqui pra vocês. E por conta disso, eu tô gostando muito de produzir esse tipo de conteúdo, eu comprei algumas peças de roupas e de acessórios. Roupas eu não comprei tanto, porque eu ganho algumas roupas também, de parcerias que eu tenho, e eu tinha comprado algumas roupas antes da pandemia, então eu não comprei tanta, mas eu comprei algumas. E acessórios eu confesso que eu dei uma exageradinha, porque eu descobri uma loja muito legal, então chega de enrolação. A primeira peça de roupa que eu comprei, não vou na ordem, mas eu comprei essa muscle tee. Pra quem não sabe, é uma blusa que tá muito em alta aí, que é uma blusa que imita o guarda-roupa masculino. Essa blusa aqui, ó, eu comprei na loja Style Cat, que é uma moça que vende lá perto do meu serviço, mas ela vende online. Mas ela vende online também, e eu paguei 30 reais nela, tá? Óbvio que acho que no Brás vocês encontram mais barato, mas, gente, eu não vou no Brás numa pandemia dessa, né? E, ó, eu peguei uma branca e essa preta aqui, porque eu gosto muito desse estilo, e eu fiz até um vídeo lá no meu TikTok ensinando como usar esse tipo de roupa, tá? Aí eu peguei essas blusas aqui, que eu coloco elas no avesso, peraí, ó, eu peguei essas blusinhas meia estação pra mim trabalhar, porque eu voltei a trabalhar esse mês em home office, é, no meu escritório. Então, eu, tipo, eu tava sem blusinha, assim, pra ir trabalhar, né, época de frio, e elas são super quentinhas, se eu não me engano, foi 60 reais cada uma delas, e elas têm essas pérolas. Eu peguei uma mostarda, peguei essa mais cor de tijolo, assim, né, tipo, não é um laranja, né, é tipo uma cor terracota, e ela tem uns detalhezinhos de lacinho, ó, muito bonita. E peguei, e peguei essa também, ela tem as pérolas só aqui na parte de cima, tá vendo? Ó, e ela fica super bonita no corpo, e lá no meu Instagram e no TikTok tem vídeo com elas. Aí, quando eu entrei lá, né, onde eu trabalho, no começo do ano, eu comprei essa blusa lá, que é uma blusa ciganinha, já gravei vídeo aqui com ela, tá vendo? E ela tem esse detalhe aqui aberto, com essa manga mais aberta também. Todo rendado, eu achei super linda, acho que foi 40 reais essa blusa, e eu gosto muito dela, então já postei foto. Tem uma outra linda, linda, que eu vou deixar uma foto aqui, que ela é preta, ela é uma camisa, que ela tem a manga um pouco bufante, e aqui também um pouco bufante, e eu amo esse estilo de peça de roupa. E, eu tava querendo um blazer, tá até aqui no cabide junto com uma outra que eu guardo, eu tô querendo um blazer preto, um xadrez, eu tava querendo um off-white, e eu comprei esse daqui, ó, olha que lindo. Ele é um blazer alongado, tá vendo? Tem o bolso, tem vídeo também lá no TikTok ensinando como usar, looks, né, com blazer, e ele me custou 200, tá? Não foi tão baratinho, mas, pela comodidade e o jeito que ela facilita o pagamento, então eu comprei lá. Então, de roupa foi isso, e agora nós vamos pros acessórios. De acessórios, eu confesso que eu dei uma surtada, por quê? Eu descobri uma loja que chamou Vibiju, gente, tudo aqui eu comprei, não foi nada recebido, tá? Essa loja chamou Vibiju, e ela é uma loja de acessórios de fábrica própria, eles fabricam os acessórios deles, e é assim, as peças são de 10 e 20 reais, as peças mais simples são 10 reais, e as peças mais caras são 20 reais. É esse o preço, tá? Foi minha amiga Dani Marquês que indicou, e eu comprei, e eu comprei muitos acessórios lá, porque toda semana eles lançam uma coleção, e eu pirei. O primeiro acessório que eu queria, e eu tinha visto lá, foi essa choker de corrente, tem foto dela, eu vou deixar aqui pra vocês, e ela é a coisa mais linda, olha isso aqui, ela tem no rosa, no lilás, no prata e no dourado, tá? As peças são de ótima qualidade, tem garantia, e ela é da linha Premium, então ela foi 20 reais. Aí, junto com ela, eu comprei, primeira vez, esse brinco, que também é de corrente, eu tinha visto ele na Francisca Joia, só que é uma semi-joia da Francisca, ele tava por 80 reais. Esse daqui eu paguei 10 reais, gente. Não me deu alergia, e eu comprei ele, tipo, acho que mês retrasado, acho que foi. E olha que bonito, gente, ele é uma argola, e eu adoro, 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 eu amo as peças de lá, são muito lindas, e eu deixo tudo aqui no saquinho. Aí, eles lançaram a coleção Violet Gloss, que é a coleção de correntes, só que na cor lilás, e, né, a Marcela aqui também comprou. Aí, eu peguei essa corrente, ela chegou esses dias, ó, ela tem um coração, ela fica a coisa mais linda, eu fui até pra trabalhar com ela já, ela é linda e tem um coração dela menor também. Peguei essa choker Riviera, que é uma choker em strass, olha que coisa mais linda, gente. Essas peças aqui são todas 20 reais, tá? Tem essa choker também no prata e no dourado, que eu vou comprar minhas próximas compras. Então, peguei ela, e peguei mais duas peças. A primeira foi esses Ear Rock, pra quem não sabe, Ear Rock é um brinco que você coloca, ele parece um piercing. E eu peguei também, ó, esse daqui, não sei se tá focando, tudo pau. Olha que coisa mais linda, não deu alergia, gente, porque eu tenho a minha orelha muito sensível. E peguei esse trio de argolinhas lilás também, que eu quero muito usar nos furos, eu só tenho dois, mas dá pra você usar nos três furos. Se você não tiver, você usa ele num furo só. Esse aqui foi 10 reais, e acho que as argolinhas foram 10 reais também. Os colares foram 20. Aí, minha terceira compra... Gente, eu sou assim, eu paguei tanto frete, porque, né? E o frete é 10 reais, tá? É, então... Aí eu queria uns pierces faking, né? Pra mim gravar vídeo, compor uns looks. E aí eu peguei alguns pierces lá na minha outra compra. Os primeiros foram esses, ó. Cada um tem nome, e cada pierce aqui foi 10 reais. Esse daqui é um conjuntinho, então foi o conjunto 10 reais, que você coloca assim. Eu fiz um vídeo mostrando como usar piercing, vai sair lá no meu Instagram, então me segue pra vocês verem. Aí peguei esse daqui no prata. Porque eu tenho um piercing aqui, verdadeiro, prata, e eu falei, ah, às vezes eu quero combinar com algum acessório. Ui, peguei esse, e ele é de colocar assim, ó. Ele fica assim. Peguei esse daqui, que é uma joinha. Ai, peraí. No dourado, eu peguei mais dourado, porque eu uso mais. Tá vendo? Olha que lindo, eu coloco ele assim, ó. E ele não cai, tá, gente? Pode ficar tranquilo, que ele fica super bem. Tem no prata e no dourado, todos esses aqui. Peguei mais um daquele que eu peguei prata, no dourado. Peguei esses dois, que se não me engano é Carol o nome deles. No dourado também, que é pra usar aqui em cima, sabe, junto. Você pode usar aqui também, mas eu gosto de usar aqui, ó. Ele é vendido como par, então eu paguei R$10 o par. E minha última comprinha, que foi a nova coleção que eles lançaram, que foi a coleção joinha, inspirada nas joias. E eu pirei, a coleção tava gigante. Ah, não foi a última não, foi a penúltima, mas eu vou mostrar ela. Tava gigante, eu não tenho dinheiro pra comprar tudo, né? A gente quer, mas não dá, o dinheiro não rende. Eu comprei algumas peças. Primeira peça é essa daqui, ó. Olha esse brinco circular aqui, no banho de prata. E ele tem essas pedras aqui, esmeralda. E aí eu peguei esse colar aqui também, ó. Tá vendo? No dourado. E comprei esse alongado aqui, com as pedras esmeralda. Esmeralda, que você, pra mim, pode colocar ele fazendo um colar duplo. Olha que lindos. Um no banho ródio, que é um banho escuro. Que é esse daqui, ó. Eles são mais alongados, mas você consegue diminuir e usar como uma choker. Olha que lindas essas pedras, gente. E peguei esse colar alongado. Eu quero muito começar a fazer mix, assim, de colares, sabe? Eu acho que ficou muito fofo. E muito estiloso. Eu tenho algumas amigas que usam e eu pago um pau, assim, real. Que é esse daqui. Olha que linda essa pedra esmeralda. Tá super em alta esse tipo de pedra, assim, nos acessórios. E ele é no banho prata. A minha amiga do serviço pegou uma no roxo. Gente, eu paguei um pau, que agora eu quero um roxo também. E aí eu tinha comprado também esse arquinho, que foi de pedras também que eles lançaram. Tem quatro cores. Eu escolhi essa, que é verde, azul e branco. Tá vendo? Ele é muito, muito lindo. E peguei esse cinto. O arquinho foi 20. E esse cinto aqui fino, ó. No banho, no banho não. Na cor rose gold, rose. Foi 10 reais. Eu paguei 10 reais esse cinto. Tinha várias cores. Eu escolhi essa, porque eu amo cinto. Então, foi isso que eu peguei. Falando em cinto, tem uma lojinha que chama Moderna Ana, de uma menina que foi minha vizinha. E ela vende cintos. E eu queria muito aquele cinto estilo Gucci. Só que, tipo assim, tem lugar que vende por 50, 60. Eu acho meio caro, gente. Vou falar real. E ela tá vendendo, ó. Ela tem a lojinha. Eu vou deixar aqui também o arroba dela. E eu comprei dois cintos da Gucci. Eu comprei esse. No dourado. E esse no preto. Cada um foi 20 reais. Eu achei muito bom. Ela entrega também para todo o Brasil. Então, se vocês quiserem comprar, eu vou deixar aqui. Aí, vamos pra cosméticos, né, gente? Tá terminando. Eu peguei só algumas coisas aqui. Eu tava com algumas espinhas. Eu comprei esse gel secativo da Cepse. A minha amiga, Michele Suganuma, que também tem um Instagram. Ela me recomendou. E ele é muito bom. Você aplica ele. Deixa ali. Tem que usar protetor solar, tá? Porque é um ácido. E aí, ele some com a sua espinha. Ele vai secar ela. Então, ó. Esse daqui. E aí, eu comprei um kit de cosméticos deles. Porque eu tinha comprado primeiro esse produto aqui. Que é um gel anti-sinais booster. Contém ácido hialurônico e ativos anti-envelhecimentos. Vitamina E e pró-vitamina B5. E eu gostei muito dele. Porque ele deixava a minha pele muito macia. E não pesava, sabe? E eu comprei ele. É óbvio que ele não tem o tanto de ativo. Que pode ter numa marca mais cara. Porque deve ser menor. Mas é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. E ele me foi cerca de 14 reais. E aí, eu entrei no site. Eu vou deixar aqui pra vocês. E comprei um kit. Que é um kit pra maquiagem. Então, vem. O esfoliante. Que tem base de ar... Acho que carvão ativado. Ó. Com pedras vulcânicas. Ele tem limpeza profunda e efeito detox. Mas ele não pesa muito. Ele é bem levinho. Aí vem um shampoo. Pré-maquiagem. Que dá pra ver que... Já tá acabando. Que eu uso todo dia pra trabalhar. Então, ele tem... Esse aqui remove, né? Esse aqui é demaquilante. Ele é 3 em 1. Então, é oil free. Ele remove sua maquiagem. Esse pré-make. Que eu uso todo dia pra ir trabalhar. Que tem ácido hialurônico. É refrescante e tônico. E um creme. Que é pré-make. Que ele é anti-craquelamento. E é mesmo. Porque eu uso ele. Ele é maravilhoso. E um pós-make. Que contém ácido hialurônico também. E depantenol. E são super levinhos. Não pesam. Muito gostosinho. Esse kit inteiro. Se eu não me engano. Me custou 60, 80 reais. Já com frete. Então, eu gostei bastante. Acho que super valeu a pena. E eu tô amando usar. E sabonete também. Eu tinha comprado. O meu Deep Clean. Da Neutrodina. Esse sabonete é muito bom. Pra quem tem pele oleosa. Ou pele mista. Porque ele remove toda a oleosidade ali. Deixa a pele sequinha. Sem esturricar. Ele me custou. Acho que 19 reais. Comprei também. Esse creme aqui. Da Teatrical. Que eu vi no tour de beleza. Ele é um creme clareador. Ele é feito das células-troncos. De uma flor. Que chama Budela David. Tá? Eu vi que ela usou bastante. Eu tava usando ele. E realmente ele tava clareando. Ele me custou 16 reais. Eles tem uma linha com outros produtos também. E eu acho que de... Ah não. E tem mais dois de rosto aqui. Aí eu vi que duas amigas minhas receberam um press kit. De uma marca chamada Principia. Que é de dermocosméticos. E tem alguns tipos de ácidos lá. Que vão ajudar a cuidar do rosto. E essa marca. Ela vem com um conceito de balagem mais econômica. E que vai custear menos o produto. Então o preço final pro consumidor não fica caro. E aí eu comprei esse ácido hialurônico deles. Que tem vitamina B5. E duas composições. 2% de composição de ácido hialurônico. E ó. Ele é bem fluido. E ele não fica muito peguento no rosto. Tá? E ele é 50 reais. Eu uso todo dia. Todo dia. E eu sinto uma diferença na minha pele. Quando eu passo. Ela já absorve assim. E fica muito, muito boa. Sério. Super recomendo. E aí. E o que aconteceu? Vem um errado. Vem um ácido hialurônico a mais. Eu acho que foi de outra compra. Eu entrei em contato com eles pra devolver. Só que eles falaram pra mim. Como foi o erro deles lá. Que eu podia ficar. Esse ácido aqui. Ele é renovador. Então ele vai remover a célula morta. E renovar a sua pele. E aí ó. Esse daqui custa 50 reais. E esse daqui custa cerca de 80 reais. Lá no site. Tá? Mas eu tô usando né. Uso em dias alternados. E ainda não posso falar muito sobre ele. Mas eu agradeci né. Quis devolver. Mas eles deixaram ficar comigo. Aí. Eu comprei da Avon. Algumas coisas também. Eu comprei esse creme pro pé. Que chegou ontem né. Uma amiga minha do serviço que vende. Ele é um creme desodorante. De hidratação profunda. Para as pés. Para pés extra secos. Que tem com manteiga de karité. Então a tour da beleza também. De coelho. Ela falou que o pé dela racha. O meu não chega a rachar. Ele é seco. Mas não chega a rachar. E eu tenho muita agonia de pele seca. Porque eu tenho a pele muito seca. É. Do corpo. E aí ele me custou. Se eu não me engano. Doze reais. Treze reais. Quinze reais. Foi. Foi mais ou menos nessa faixa etária. Acho que foi quinze reais. Vem. Noventa gramas. Eu usei ontem. Gostei bastante. Mas ainda não posso falar muito dele. E também comprei. E também comprei esse kitzinho. De alça para forno sutiã. Para transformar o sutiã em costa de nadador. Assim sabe. Pega o sutiã normal. Você não precisa comprar um outro sutiã. Aí de cabelo na Avon. Ai gente. Eu sou muito influenciada pelos outros. Eu vi o vídeo da Carol Kiyoko. Para quem não sabe. É uma youtuber de cabelos. E ela indicou. A linha Brilho. Que é essas cápsulas. Que já vendiam antigamente na Avon. Eu acho que quem já comprava na Avon ia saber. E ela dá brilho e maciez para o cabelo. E aí ó. Ela vem em doze cápsulas. Vou mostrar para vocês como que é. É assim ó. E aí você quebra essa cápsula. Passa no cabelo seco. Depois finaliza. Gente. Isso aqui dá um brilho para o cabelo. Dá um brilho. E foi quinze reais esse potinho. Tá? Vem pouca cápsula. Eu achei. Mas não é uma coisa que a gente vai usar muito. E aí também por indicação dela. Eu comprei. O óleo. Porque eu acho que os óleos de cabelo da Avon. São um dos melhores. Esse daqui é para iluminar. Então é para dar brilho. Tem uma tecnologia Crystal White. Foi se eu não me engano. Dezesseis reais. Acho que foi vinte. Dezenove reais. Foi dezenove reais. Ou foi dezesseis. Estava em promoção também. E ela também falou. Desse óleo de tratamento bifásico. Que cega a cutícula. É um óleo de cauterização. Ele nutre. Tá? Ele é para todos os tipos de cabelo. E principalmente cabelo que está mais precisando de uma cauterização. Está mais danificado. Tipo. Eu tenho descoloração. Então eu comprei. Ele foi mais caro. Acho que ele foi vinte e seis e noventa. Mas eu só usei umas duas vezes. Ainda não tenho muito o que falar dele. No mundo dos cabeleleiros. Eu comprei algumas coisinhas. Tem coisa aqui que eu não lembro onde está. E nem peguei. Mas eu vou mostrar aqui duas coisas que eu acho que é legal de mostrar. Eu comprei esse kit aqui. Porque, né? Eu estava com cabelo loiro. Então às vezes precisa de um tratamento melhor. Que é da L'Oreal. Esse kit me custou duzentos reais, tá? Estava uma promoção. Sempre estão fazendo promoção. Eu sempre estou indicando lá no meu Instagram. E tem videozinho dessa linha lá. Ela é uma linha de açaí. Que ela é para cabelo loiro. Mas ela não tem cor. Ela não é uma linha matizadora. Ela é uma linha. Assim, ó. Muito cheiroso. Quem sabe L'Oreal é produto mesmo importado. Então é um produto um pouco mais caro. Sério. Eles desmaiam o cabelo total. E outra coisa que eu comprei lá. Que eu peguei. Foi. Teve uma promoção essa semana da base da Mari Maria. De sessenta reais. Estava por vinte e nove e noventa. Está dentro da validade. Tudo, tá? Só vai vencer daqui dois anos. E, ó. Eu peguei a minha cor. Que é a Beige 2. Comprei. Meu marido foi retirá-la na loja. E, gente. Eu estou usando ela. Ela é maravilhosa. Que base perfeita da minha vida. E ele aproveitou lá e comprou já um batom para mim também da Mari Maria. Que é esse daqui. Que é o Blazing. Ainda não usei. Mas eu estou muito feliz. E foi essa a minha comprinha. E essas foram as minhas comprinhas, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem resenha de alguma coisa aqui. Comente aqui embaixo para eu saber. Fala o que vocês querem resenha que eu trago. E vai me seguir lá no meu TikTok e no meu Instagram. Para vocês acompanharem as coisas por primeira mão. Videozinhos de cabelo eu sempre posto lá. Então, me sigam aí para vocês saberem mais. E comente aqui o que você mais gostou das minhas comprinhas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!